Voltando do litoral, me livrei de todo mal Mergulhei no mar, deixei pra trás Todo esse tempo ruim, joga a responsa pra mim Que o maloca sabe como foi Calentando mais um hit, os ganhos tá sem limite Muita grana no Spotify Foi break 2020, maloca sobrevive 2021 tem mais DJ Adder, DJ Adder pediu o número 4 Então encosta pra cá E Yongi Monstro, monstro, monstro Cê é louco E aí Augusto, pede um número aí pra mim de 1 a 3 Dois ou três Nossa, demorou Diretamente do RJ Encosta pra cá, meu parceiro Cê é louco Batalha de alto nível Vai segurando, certo? RJ vs São Paulo Cê é louco Final do mês não tá por aí no RJ Costa, 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 costa Peraí, peraí, peraí Só tomem, não tentem chegar com o microfone muito perto da caixa É, não abaixa, sabe? Demorou? E aí, velho, tudo bem? Tranquilo? Tuzinho tá na casa com nós, certo? Diretamente do Rio de Janeiro Qual a batalha sem residente lá, cachorro? Tuzinho na voz É Tuzinho Tuzinho na voz Diretamente do Coliseu Brabíssimo, certo? Salve pra todos os irmãos de lá Magneto, Daíra Um beijo Vocês estão no meu core, certo, meu mano? Tamo junto Oi? Não tá rolando? Ei, ei Ah, agora sim Tá rolando? Agora sim, então é isso Timitana tá em casa É isso Quem começa? Quem começa? Tuzinho que começa, minha esquerda aqui, família Vem geral, certo? DJ Adder Solta aquele beat frenético Solta o beat, DJ Adder Levanta a sua mão Você é louco? Pelo amor de Deus Levanta a mão aí Que não dá, velho Os beats do DJ Adder Não tem nem como Isso daqui é Batalha da Leste? Então cê toma Aí, Batalha da Leste Se cês amam essa cultura Acomodei a ditadura Grita hip, 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 hip Se cês amam essa cultura Acomodei a viatura Grita hip, 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 hip Vem Wow, wow, wow Uhum Uhum Time Coliseu tá em casa Ei, ei Ele, Anto, Timitana Tamo junto, Ion E aí Aí, aí, aí Sonho de P.S.B. Cê vai pra Jesus Cê para até no SUS Você perde até na pós Freestyle aqui num reluz Aqui num seduz Olha como não tô de capuz Então aqui na Leste Eu vou ser D.Leste Off-us Quando eu faço free Cê sabe quem ensina aqui Porque eu sou D.Lef-us Conta quem tem mente de zumbi Diferencia Que cê não é duelo Zumbi dos palmares não Zumbi só com cogumelo Aí Cê sabe que eu te mato Tranquilo Sem suporte pra mostrar Que aqui não tem vacilo Eu sei que a peita relíquia Por isso que eu assimilo No B.O. Mas nem é Henri No máximo C.A.D. Baió Aí é foda É louco É louco Foda E aí, homi Você vai deixar Leste off É doido, vai Basta ele Boa tarde, rapaziada Vem Vou puxar o grito Puxa, puxa Vai, vai Pra todas as minas firmes E pra todos cabra da peste Grita Zona Leste Zona Leste Pra todas as minas firmes E pra todos cabra da peste Grita Zona Leste Zona Leste Ó Cê tá falando de The Last of Us Só que eu vou te matar Pede ajuda pra Jesus Sabe por que cê não faz uma rima com o coração Já que é isso eu mato o impostor e a tripulação Já que você deu fake quando ligo a energia Tio E na batalha cê não tem um papo de cria Falou de zumbi Aqui cê perde Você renasce eu mato Pique The Walking Dead Mas só que você perde Não acende nem com LED E trança o seu cabelo É um The Walking Dread Ou Sei lá meu mano Cê paga de lock Cê não é hip hop Mano Investiga minha vida Igual Sherlock Mas olha só Que rimana é momentânea Cê é The Last of Us Uma moda contemporânea Mano Não adianta Falou do sonho de SP Agora mano Pra mim cê vai perder Sabe por que Minha rima aqui é linda Bem-vindo ao SP Mas essa surra É só surra de boas-vindas É louco Pouco pra atender muito Tira empurrada e bomba Não entendi foi nada Gente Tá pego Vocês estão Nossa Uma coisa boa hoje É isso Certo Bagulho é o que Família Vou pedir um favor pra vocês Com toda a humildade do século Rapidinho É Vocês também Tem que ficar no X É por causa da iluminação Certo Mas outra coisa Se você está no YouTube Vem pra plataforma roxa Procura lá Batalha da Leste Pra você votar E participar também Certa votação Já tá no ar Quem tá na Twitch Já pode votar Participa mesmo Que você Que define o destino Aqui Tudo no seu nome Eu ia falar você que limita Mas Eu falei uma palavra errada É É isso É Oi? Belém do Pará Salvíssimo para Belém do Pará Um beijo Um beijo Um beijo Um beijão Estamos aí com a votação Online Corre, corre, corre Compartilha, gente Pelo amor de Deus Eu vou deixar meus Nobilirices em live Vai deixar também Eita, vamos causar na live Do Andrade agora No Instagram Do da Batalha da Leste Tá vendo, né? Ixi E aí eu achei que ia zoar O Instagram deles Vota que vota, minha família Participa aí na Twitch Estamos esperando a participação De vocês, certo? I I I Iongui 1 a 0 Você é louco Mas aí Começa Dá o papo pra eles Mas aí, velho Nada tá perdido, mano Dá uma surra nele Você não deixa, não Bate nele também Esse beat é pancada, hein Você é louco Levanta a mão em casa 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 Ou, 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 ou E vai virar ainda Esse daqui é o tozinho Mas te ganho sozinho Sabe por que na batalha Esse cara não manda bem Eu nem vou perder meu tempo Rima que é contratempo E curte o seu momento Você vem me estressar Enquanto aqui eu tô zen É melhor você ficar de canto Enquanto eu canto Te expulso do palco Mano, fica até no banco Sabe por quê? Ele não tem rima Não tem disciplina Esquece tudo, é piada Esse é o Tuzina Aí, meu mano Sua rima não é belanina Cê tá ligado que eu rimo até nas esquinas Eu não falho, eu não travo Isso já tá na melanina Você tá velho, mano É melhor passar uma resina Cê falou de zumbi Isso daqui eu vi Sabe que rimando agora Truta é o Yongui Sabe por quê? Na rima cê não compara Então para, zumbi dos palmares não Esse só maltrata a dandara É melhor cê estudar seu vacilão Contexto histórico Zumbi dos palmares Foi herói ou foi vilão Procura saber antes de você falar uma merda Meu mano, sem maldade Sua mente entra em queda Porque cê não tem um pingo de disciplina Por isso que isso que eu mostro Eu aprendi na ensina Cê vai deixar, parceiro Aí, ó Assim, ó Assim, ó Essa é a história de um anão que deixava Anão deixava Não falei que era herói Cê sabe muito bem que eu falo a verdade Ela dói Meu mano, cê sabe que eu tenho experiência Só usei referência A sua resposta denotou a falta de coerência Mano, cê disse que é The Walking Dead Cê disse também que cê tá na Zen Eu tô na bad Cê tá de marola É só enxergar você Cê que anda de boné Dez anos sem a régua te ver Aí, cê sabe que é pra zoar Olha como é que o quesito é freestyle É que você vai jejuar Você disse que é freestyle contemporâneo Moda contemporânea Olha o meu tamanho Cê sabe que eu te bato Mano, não curti a brisa Do hip hop sempre visto a camisa Nós é moda contemporânea, meu mano Para e alieniza Que se a gente não se valorizar Quem é que no fim valoriza Aí, meu mano Nova era Você que não pera Cê disse pra eu te amassar Então, para Daqui a pouco você se supera E depois daqui eu abra a ferida Que não, Sara Pô, 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 pô Cê é louco, é família Raude Literalmente pra vocês, mano Agora vocês têm a oportunidade De interagir conosco Tá tudo no nome de vocês Vai aparecer aí agora Na Twitch, na sua tela A votação Não deixe de votar Se você tá no YouTube Corre lá, meu Vota na Twitch Aproveita, né, meu parceiro Andrade É isso mesmo Encosta, encosta com nós Certo, mano Precisamos da ajuda de vocês Ali também Tamo online pro Instagram Dá o salão pro Instagram Da Batalha da Leste Certo? Se você aí que tá no Instagram Quiser votar Cola nos stories Arrasta pra cima Exato Rapidinho É rapidamente Vai doer é nada Aham, aham E Ah Pesado Pesado demais Meu Deus, cara Que isso Ai, 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 ai Ai, ai, ai Deixa eu fazer Meu auto Autodivugação aqui Certo? Então toma Olha o som do bravo Hoje saiu a música minha Certo, mano Encosta lá no canal Do The Record Esse reunião de maluqueiro O som tá pesado Certo? Ai, 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 ai Encosta lá pra citar Aham 2 a 0 Para, meu mano É, velho Nós titulou Mas é louco Você é maravilhoso, velho Manda palminhas para Tuzinho Diretamente do RJ A Batalha do Coliseu Máximo respeito Tuzinho aí Fiz no corre do caralho Monstro Mano, você Conteúdo demais Vai parar esse pé Fica à vontade A vontade, parça Divulgar alguma coisa Rapaziada Só Siga aí no Instagram Que estiver assistindo Tuzinho A Batalha do Coliseu Que a gente tá fazendo Corre, é isso Vou ficar mais um tempo Pra amassar É isso Que eu acho É nóis, família Tamo junto Certo? Temos mais uma batalha Que já vou convocar Só vou limpar os microfones Aqui, rapidamente Bora Aproveitar e já passar Nesse daqui Deixa eu mostrar pra Garela Garela Peraí, não faz isso não Que você vai morar Peraí Andrade Luanda, aqui, ó Limpe esse aqui, ó Esse aqui também Gente, é spray Olha o que spray Pobre quando vê alguma coisa Não Eu Com dois Som Música 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 Música